O Deus é fiel e não falha, joga com terra, com uma muralha, O Deus é fiel e não falha, joga com terra, com uma muralha, O Deus é fiel e não falha, 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 O Deus que foi com o Arão, que fecha a boca doé O Deus que não está, ele está comigo, com ele não tem um perigo Seja de noite ou de dia, sem faz qualquer armadilha Tem que saber que acalma, sem que a boca vai se ver Esse Deus que estou falando, é o dono do poder Abra sua boca e tem glória, receba sua vitória O Deus que é onde contém, é o Deus que está aqui presente Onde hoje ele é, nada pode me perder Aquele que é adorante, é o dono do poder Se o família está comigo, com ele não tem um perigo Seja de noite ou de dia, sem faz qualquer armadilha Tem que saber que acalma, sem que a boca vai se ver Esse Deus que estou falando, é o dono do poder Abra sua boca e tem glória, receba sua vitória O Deus que é onde contém, é o Deus que está aqui presente Onde hoje ele é, nada pode me perder Aquele que adoramos, é o dono do poder Deus que não perde batalha O Deus que não muda e não para O Deus que não perde uma guerra E quando ele fala, não erra O Deus que não faz qualquer risco O Deus que me serve de aviso O Deus que foi com o arão E fecha a boca e tem glória, receba sua vitória O Deus que é onde contém, é o Deus que está aqui presente Onde hoje ele é, nada pode me perder Aquele que adoramos, é o dono do poder Se o família está comigo, com ele não tem um perigo Seja de noite ou de dia, se faz qualquer armadilha O Deus que é onde contém, é o Deus que está aqui presente Onde hoje ele é, nada pode me perder Aquele que adoramos, é o Deus que está aqui presente O nosso poder, o poder, o poder.